experiências e influ Octa Tem um UK lado esse vídeo eu vou mostrar uma nova de Black Corps aqui para o canal rapazero essa luz aqui de black comedy é uma nova a todos apresentou tipo uma hora at này leads gravando esse vídeo hoje vou postar amanhã, então se vocês terem baixado, o link tá aí na descrição junto com os créditos do criador, os créditos aí vão estar na descrição e vocês baixam pelo canal do criador, mas antes de a gente começar esse vídeo, já vai deixando aquele seu like se inscreva, ativa o sininho que isso vai ajudar muito o canal e também sigam lá nas redes sociais Twitter e Instagram que tá aí na descrição e comentem embaixo o que vocês acham de trazer mais adams aqui pro canal, mano, porque eu tô adorando trazer adams, rapaz, então se vocês terem que eu traga mais adams aqui, comentem aí nos comentários que, mano na moral, eu quero muito trazer mais adams aqui pro canal porque eu tô encontrando muito adams novos, rapaziada, então eu tô trazendo elas aqui pro canal pra mostrar pra vocês, porque eu recomendo demais adams aqui, rapaziada eu já testei aqui alguns itens, rapaziada não testei nos barra function mas eu sei que tem barra function, eu não testei ainda, né, mas eu peguei aqui os spawn e spawn alguns NPCs aqui, né, eu fiz essa cerca aqui também, né, pra esses bichos aqui não me atacar né, porque, é, eles vão me atacar, sim. E rapaziada, lembrando que esse adams ainda tá em beta, mano, que é alfa um desses adams, então não vai ter muita coisa, não vai ter muito efeito, por exemplo nos grimorios, né, mano, por exemplo os grimorios agora só tem um efeito mas daqui a pouco eles vão adicionar os poderes né, então não vai ter muita coisa assim nos grimorios mas é isso, rapaziada, bora pro vídeo. Beleza, rapaziada, o baú, nos itens, vemos no criativo que cê, tá game mode 1 não tem muita coisa, só tem esses spawners aqui, que é muito spawner e também tem esse spawner de outra cor aqui, meio tipo especial, tá ligado depois, é, depois eu vou falar se você tá mostrando nele. Mas, eu não vou mostrar todos os spawners, obviamente, senão o vídeo vai ficar muito longo, longo, mas o que eu quero mostrar é o mago vou pegar aqui o títor blindado tá, rapaziada, já peguei aqui os spawns que no caso vai ser esses daqui e eu vou tá mostrando esses daqui pra vocês se eu não me engano, esses daqui são os principais, né, rapaziada se eu não me engano, eles são mas eu vou tá mostrando ele aqui pra vocês e obviamente eu não vou mostrar todos, senão o vídeo vai ficar sei lá, uns 5, 40 minutos de vídeo, né só é, só pode, porque, ó eu vou esperar aqui o primeiro, rapaziada, que no caso é o mago normal, rapaziada, que no caso esse mago aqui ele tem um grimorio aqui, obviamente o segundo, que também é o títor blindado que, mano, ele deve ser muito forte o terceiro, Yami eu conheço o Yami, obviamente, né, mano por causa do anime fighting eu nunca assisti Black Cover eu nunca assisti Black Cover, então mano, na moral, eu não sei de muita coisa mas tá, esse aqui é invisível e tá batendo nos outros ali, mas beleza, deu treta, mas beleza também tem esse daqui e, é, eu não sei quem é esse daqui mas também tem esse daqui que no caso especial, como eu falei que é o Light que, sei lá, Elite alguma coisa assim tá, né, beleza vamos aceitar aqui acho que o nome dele é Elite mesmo mas agora, eu quero teotar esses NPCs aqui então, o que eu vou utilizar é o Barra Function rapaziada, que tem muito Function aqui, mano olha isso, vai tem muito Function, mano tem muito Function, velho e eu quero pegar o primeiro que no caso é o Arma Bastão Magna agora eu vou ver esse daqui, mano porque eu não quero saber o que ele dá, velho ó ó, tá é meio, é fortinho é fortinho, é fortinho não vou reclamar muito não porque é fortinho, tá ligado aqui, ó é, é fortinho, mano não vou reclamar muito não mas, olha tá, ó eu não vou reclamar muito, tá ligado tipo, primeiro também, né tem que ser forte não, não é o primeiro também, né então, não tem que ser muito forte também, não tem que ser muito fraco então, é eu curti pra caramba eu curti, eu curti, eu curti, eu curti mas, beleza vamos ver a galera aqui arma peraí, qual é arma eu quero testar a última arma aqui, mano que no caso é matadora de demonioli lá é esse demônio aqui, né sabia é esse aqui mesmo é esse aqui mesmo também tem esse eu consigo flutuar, né então isso que é bom nessa arma e eu matei aqui mano, eu matei aqui praticamente esses demônios aqui mas sim, também tem isso aqui tá aí, é boa, consigo boa mano já pegamos que eu mais estará forte eu quero, mano eu quero testar os grimores aí porque os grimores devem ser muito AP, mano os grimores devem ser muito AP, velho eu quero muito testar os grimores ih, boa 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 sai daqui meu Deus do céu sai aí, boa tá, beleza tá, vamos vir aqui ih, velho eu quero pegar agora deixa eu ver isso aqui fora que a gente vai precisar mais eu quero tá pegando, mano agora os grimores no caso, né, rapaziada os grimores é o principal aqui, né, mano não tem como não os grimores é o principal então, né tem que ter os grimores obviamente pra mostrar, né mas beleza vamos vir aqui pegar o grimório da água que no caso eu peguei ah, olha isso aqui caraca, mano que top, velho eu praticamente ia com o grimório aqui e, mano ficou bem topzinho aqui pera aí será que tem como usar o poder do grimório? é eu não consegui usar mas, ó tem pelo menos respiração aquática eu não sei se é bom ou não, né porque eu respiro debaixo da água mas eu acho que é meio inútil por enquanto, né mas beleza vamos vir aqui agora pegar o grimório algodão que grimório é esse? tá, também tem esse aqui que no caso dá respiração aquática ah, pera aí beleza, rapaziada vou ter que pegar alguns leitos aqui rapaziada inclusive já bebi um agora a gente pode tentar dar o comando, né que no caso é esse grimório aqui ué eu não ganhei efeito com isso mas, é mano, eu não tô entendendo isso daqui, velho eu sou muito noob em black cover então, é pra gente não vou entender a maioria das coisas da areia beleza, rapaziada já peguei aqui o grimório da areia no caso, né rapaziada e, mano eu só quero ver, velho quando eles adicionarem os poderes, né, mano porque por enquanto obviamente não vai ter os poderes mas, mano se tivesse, velho nossa, ia ser muito bom ele também devia colocar sei lá, mais um efeito no grimório por exemplo eu só não entendi porque, tipo só tem a expressão de água essas coisas assim, tá ligado de vez, pelo menos na minha opinião adicionar mais e muito grave que ele vai, mano porque ele ainda vai adicionar os poderes, obviamente porque essa areia que tá em alpha beta, alpha ainda, né, mano essa aqui é essa daqui é no caso o Black Covercraft alpha 1 no caso que é o nome da areia então, obviamente não vai ter muita coisa porque o criador ainda tá criando essa areia então, muito grave que ele vai adicionar mais coisas nessa areia porque ele não pode existir agora tipo, o Alan's é muito bom, mano ele adicionou tipo, os spawns ali muito top, velho inclusive eu já aprendi isso daqui, mano porque ele tava me atacando parava de me atacar mas beleza vamos quebrar isso daqui também porque, na moral se esse bicho subir aqui mano, eles vão matar que você não tá ligado mas, vamos aqui testar agora o próximo grimório que no caso cadê é o grimório mano, eu vou testar aqui eu não vou testar tudo mas eu vou testar o grimório da luz, velho quero ver, mano eu quero ver o grimório da luz se eu não me engano é, sabia a minha skin ficava assim muito grave porque, tipo ele também tem uns efeitos que eles adicionam então, muito provável que ficava assim esse aqui, né esse aqui é praticamente o grimório da luz eu não tenho o livrinho, né infelizmente eu não sei se eu animo então, é praticamente eu vou dar muito mais uma bombada aqui nesse vídeo mas, vamos aqui agora pro próximo grimório que no caso é o grimório vamos vir aqui no grimório nossa, eu quero muito testar o fogo pera aí fogo F, boa fogo a gente conseguiu aqui resistência ao fogo 2 no caso, né e olha nossa, ele é grimório aqui, mano que top, velho olha que top, mano caraca, ele ficou muito top esse grimório aqui, mano tipo, tem o foguinho aqui, velho ficou bem topzinho aqui também, mano tipo, o grimório não, sai sai, tá beleza, tá beleza que eu abriu aqui beleza nossa, mano esse bicho ia ser aqui, mano na moral, velho nossa, ia dar muito esse bicho ver esse aqui mas, beleza vamos vir aqui agora testar um outro grimório que no caso do grimório do grimório ah, mano eu quero ver o raio eu quero ver o raio que no caso ah, eu consigo velocidade boa, mano velocidade é muito bom pra Adams, né velocidade é muito bom pra Adams e olha isso aqui olha meu grimório que bonitinho que tá, mano eu curti pra caramba isso daqui, velho mano, eu só quero saber, velho mano, eu só quero ver, mano quando eles adicionarem os poderes vai ficar muito bom essa Adams aqui, velho vai ficar muito bom essa Adams se pá eu posso até fazer trazer uma série com essa Adams, né, mano sei lá tipo, alguns amigos meus aí com outro grimório tá ligado o grimório de fogo e eles com outro grimório sei lá, mano ia ficar muito bom rapaz dar uma série tipo assim, tá ligado então mas tem que deixar um like é óbvio, né, mano mas vamos aqui agora opa, vamos vir e testar vamos tentar aqui eu vou testar o grimório da transformação, velho que eu quero mano, tá eu ganho resistência ah, tá eu não ganho nada mas será que eu consigo me transformar em alguma coisa? muito provável, né será que eu consigo me transformar nesse bicho aqui, mano nossa, vai se mano, se tivesse mano, ia ser muito bom ia ser muito bom se eu consigo se transformar nesse bicho aqui mas vamos aqui agora o próximo grimório que no caso o grimório da terra vamos ver aqui ó, mano vai, vamos mostrar o do vento, velho porque eu não sei se a da terra vai ser muito bom e eu consigo voar quando o vento sim tem meio tipo um plano na verdade eu não vou o plano é mais ou menos bom tá ligado é mais ou menos bom mas pelo menos é o plano e se eu não me engano esse aqui é o Noelle o limório da Noelle, né se eu não me engano muito provável, né muito provável se eu não me engano esse aqui é a da Noelle mas, mano eu curti pra caramba essa aqui, rapaziada mas é isso, rapaziada eu vou terminar o meu vídeo por aqui espero que tenham gostado deixa muito like se você gostou e também comenta aí embaixo se vocês vão encontrar uma série aqui com essa quando lançar autorização óbvio, né, mano e eu vou deixar deixando também os canetas aí pra vocês baixarem o lado no canal do criador e é isso vamos, falou tchau 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 tchau